Qual o lugar mais louco que você já mandou uns passos? Bah, eu já fui em vários rolês bem salubres, né? Tipo, uns rolês meio questionáveis, assim, tá? Já dançou em cima de um carro? Não. Vai pra Brasília. Brasília, eles fazem a festa, mas as meninas não dançam no chão. Dançam só em cima do carro. Vamos supor, você tava numa festa e eu tenho uma saveira. Aí eu vou e falo, pô, você quer dançar no meu carro? Aí você fala, pô, eu quero. Aí você sobe e dança no meu carro, em cima do meu carro. Depois que você amassou ele todo, eu já mandei arrumar pra semana que vem outra mina poder dançar no carro. Gente, que loucura!